e aí depois você faz aqui ó coloca lá né depois colocou lá aí tá lá dentro aí você vai fazendo aqui ó a rocha aqui ó lá ó tá vendo falar ele fechou ó ó ó ó ó e soltou ele abriu ó ó e aí eu trouxe ele aqui ó pode crer uma rocha lá então para nós ver fecha e ele abre eu vou tentar colocar aqui ó ó ó ó colocou né agora vamos fechar e outra é ligeiro fácil Rápido e fácil Pronto Esse daí não vai mamar mais na bezerra, vai Vamos ver se está fechado Bacana Rápido e fácil Pronto, até ele acostumar aí Está macinho, mansinho Ele é um garoto amarelinho Etiquetado Agora é só soltar aí E adaptar com o meu capim Pronto, já está no clima da copa E aqui a espeta ali é para Bater a nubre da vaca Nubre da vaca Então vai A vaca não deixa A bezerrinha está ali Ele está tomando leite daquela bezerra ali atrás Para ver se amanhã a vaca começa a competir Para ver se é o garoto ou não Está lá o homem Ele está querendo se adaptar ali com a resenha nova lá A bezerra está lá Galera, já escreve aí no canal Deixa o like Isso é muito importante Vai separar a bezerra ali Vai Prender ela no No fechadinho dela ali E amanhã Só ordem aí O problema é que ele não pode Colçar o nariz mais Não, ele ali vai Vai adaptar com aquele Ali já está ligeiro Se ele não for esperto E tirar, né Tem uns que tiram Porque às vezes ele for bem apertadinho Não vai dar para ele não Vai ficar um G com a tabinha A bezerra já está acostumada Para o guardadinho dela É isso aí